Comprometimento do prefeito de Paula Freitas, Valdemar Capelete, para com a população é evidente a cada semana. Em trabalho incansável, já é possível ver os resultados positivos da gestão, que é uma das que mais evoluíram neste primeiro semestre na região. Nesta semana, o prefeito viajou para Curitiba e retorna para Paula Freitas com várias conquistas já liberadas. Entre as conquistas, estão desejos de anos dos moradores, que muito em breve poderão usufruir mais essas melhorias na cidade. O governo do estado aprovou o financiamento por parte da prefeitura de Paula Freitas no valor de R$ 1,6 milhão. Este dinheiro permitirá investimentos grandiosos na cidade, como a aquisição de um comboio, um cavalo mecânico e uma prancha, além de pavimentação no bairro Maria Nízia, um sonho dos moradores há anos. O município de Paula Freitas também recebeu a liberação para financiamento para a aquisição de um micro-ônibus para a saúde no valor de R$ 240 mil, para a aquisição de uma caminhonete 4x4 e para o sistema de abastecimento de água, este último no valor de R$ 300 mil. Essas conquistas serão possíveis devido à forma determinada e comprometida da administração de Paula Freitas, que conta com o apoio do deputado estadual Hussein Bacri, do chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, e do governador Beto Richa. Obrigado. 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 Obrigado.